Um pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar sem sob medida Com uma micrópia sua E a outra minha No jardim do amor Pra gente cuidar Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E até eu já estou dizendo amém Dizendo amém Um pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar sem sob medida Com uma micrópia sua E a outra minha E a outra minha No jardim do amor Pra gente cuidar Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E até eu já estou dizendo amém E até eu já estou dizendo amém Dizendo amém Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E até eu já estou dizendo amém Dizendo amém Eu quero só você e mais ninguém Se a cidade falar que me viu chorando é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu sofrendo Mentiu, é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém E não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esqueci Eu tentei dar estrito Nesse orixado que eu não souberei Se eu pudesse Eu lavava Você era minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não souberei Se eu pudesse Eu lavava Você era minha vida Mas amor não sai com água Se a cidade falar que me viu chorando é mentira Não acredita Não acredita Se o povo falou que me viu sofrendo Mentiu É fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Você tem razão Você tem razão Te esqueci Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não souberei Se eu pudesse Eu lavava Você era minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixado Que eu não souberei Se eu pudesse Eu lavava Você era minha vida Mas amor não sai com água E eu não souberei Me dá pra te esquecer Eu não souberei Eu não souberei Eu não souberei Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou lá e ele é o meu Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Oh, quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, não teria dúvidas quem? Ah, te traz o seu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou só a dúvida A toda a equipe, vários amigos, onde rola? Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou lá e ele é o meu Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, não teria dúvidas quem? Ah, te traz o seu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, não teria dúvidas quem? Ah, te traz o seu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou só a dúvida Meu nome de refúgio, o bar do índio Alô, meu patrão índio Alô, Benilde Galera que tá sempre juntinho com a gente Dá bem aquele abração Se a Juninho é o chão, hein? Bora pra cima rocha então Chama da pressão que a Juninho é o chão Ao vivo Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O Vinho foi o bom de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil de levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais e pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia as nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de engano Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejo Um noite de amor E hoje meu mundo não tem graça O resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos e o vazio Quem você deixou? Ah, 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 ah Se a Juninho é o chão, hein? Vou andando pela rua Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejo Um noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Por essa orição e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Que você deixou Tô pra baixar, sucesso assim pra baixar, pra curtir Chamando a pressão que é a Juninho e o chão, hein? Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Mas não suporto a ideia que nada valeu Para pra ver O tanto que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto, no ombro Debaixo do seu entregou Não vai saber o que fazer Quando a BN bateu O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a BN bateu O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Mas não suporto a ideia que nada valeu Para pra ver o tanto que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no ombrel Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Dorme mais sucena Joga pra cima, sucesso aí, menino Oh, pressão Bora roxar então Chama que ajude no chão Música 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 Quantas você já amou Poucas eu amei bem cem Quando me lembro de alguém Não dá você Quanto a você Música Música Quantas você já beijou Poucas eu amei bem cem Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que eu amei bem cem E o que é que você tem E as outras não tem De onde você vem E o que é que você tem E o que é que você tem Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Música 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 Quantas você já amou Poucas eu amei bem cem Quando me lembro de alguém Só dá você Música Quantas você já beijou Poucas eu amei bem cem Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem E as outras não tem De onde você vem 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 Um sábio beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Música 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 Alô minha galera, líder de Tucuruí Que quem fala é o Gator Juninho Show Focha braço em nome de barbearia Paulo Navarra, sempre juntinho com a gente Dando apoio total a toda a equipe Bar dos amigos, onde rola as domingueiras Mais top de Tucuruí, bora dançar sucesso assim Alô Marcelo Salles, alô Rio de Sena Galera de Brilho Branco, tamo sempre junto Bora meu parceiro Bruninho Vem a se ver Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu ter deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber Que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, 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 oh Oh, minha delicina, volta pra vida minha E aquela mexidinha é só você quentinha E aquela mexidinha é só você quentinha Meu parceiro é RDC, sempre gentilho pra gente Meu parceiro Chimis, tamo junto maninha Aquele abração, todo sincero, seu amigo Juninho e Chumbo A do meu parceiro é o teu importador Vem assim, vem Eu saio, eu bebo, eu vejo Se for preciso até dentro Com outra pessoa pra te esquecer Um lezo duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer um pouco a errada Oh, minha delicina, volta pra vida minha Oh, minha delicina, volta pra vida minha E aquela mexidinha é só você quentinha E aquela mexidinha é só você quentinha Oh, minha delicina, volta pra vida minha Oh, minha delicina, volta pra vida minha E aquela mexidinha é só você quentinha 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 Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom no jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Vou investir em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Vou investir em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Vou investir em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vou investir em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Galera da barbearia, Paulo Navarra, sempre juntinho com a gente, maninho Onde está o meu amor? Eu preciso te encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Mais uma pra galera curtir Dançar se apaixonar Bora mais sucena Joga pra cima, sucesso aí Alô Marcelo, Alô Leiricena Minha amiga Rosângela E toda a galera da equipe Nunca mais se eu pego aquele abração O que eu preciso te encontrar outra vez Pra de uma vez te convencer E eu preciso de você Eu não vivo sem você Porque eu não posso mais ficar aqui Distante do seu olhar Sozinho Eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Ficou nas lembranças, meu amor O nome deste sol Vou pela rua buscar você A noite escura A noite escura Encontrar você A minha vida É amar você Cada segundo Aumentar o querer Te amo Oh meu amor Eu te amo Bora mais uma Pra galera curtir Seja o ninho no chão, hein Mais uma balentão Eu dando meu parceiro Aranha Lanche O lanche mais top da cidade Tamo sempre junto O que você se foi de mim É um dia lindo Eu não acredito Eu não acreditei Que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Tu sabes que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Te entregou pra mim Me deu tudo de bom e eu Não estava nem aí E agora sou eu Sou eu Que choro por você E agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Fala meu parceiro Bruninho Tamo junto Bruninho Recorda aí Um beijo E o beija-flor Um beijo O nec tá de uma flor Sorriso Que um palha se espalha Com simples gestinho de amor Um beijo E o beija-flor Um beijo Um nec tá de uma flor Sorriso Que um palha se espalha Com simples gestinho de amor E o choro De alguém apaixonado Em busca de carinho E o choro Porque a alegria É tanta Sem uma loucura amar Sem ficando desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você Se é uma loucura amar Sem ficando desejar Eu serei mais um pecador Pois amo Pois amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Ela não gosta de mim É porque eu sou pobre Pobre Ela não gosta de mim É porque eu sou pobre Pobre Ela não gosta de mim E manda tu E manda tu ser pobre 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 Mas chate nos jornais Ela não está nas Conas sociais Ela sonha com amor Mas o destino somente Te enganou Ela é brega Ela é chique Ela é chique Ou ela é brega Se ela diz que não sou chique Por isso Ela me nega Oi, ela é brega Ela é chique Ela é chique Ou ela é brega Se ela diz que não sou chique E por isso Ela me nega Hoje eu ainda me lembro O que eu vi do meu pai Filho, você não se iluda A vida é sofrer Tudo que sobe na vida No chão não me cai Para que exista vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no muro E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no muro E me machuquei E hoje dou ao meu filho Conselhos que eu nunca segui E ele me olhando nos olhos Me senti como eu me senti O dono de tudo no mundo E até quando se machucar Então nas palavras que eu digo Para pra pensar Mais uma pra galera recordar No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Eu sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Que vive em meu coração Que é todo dia o seu Eu amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me ama Deus te amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me escuta Mas um sucesso aí E agora pra cantar comigo Eu chamo meu parceiro Tércio Vilares É isso aí, Júnior Show Estamos juntos e misturados, meu irmão Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades Dos olhos teus O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou num mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Esta dor que sinto agora Me faz de tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar E esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Por não ter o seu olhar Por não ter o seu olhar Para mais uma pra dançar Pra curtir Pra se apaixonar Sérgio Ninho Chão, hein Redombra Estúdio Jefferson Sempre juntinho com a gente Vamos para a próxima Pense bem Estou pedindo pra ficar Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é sofrer Veja bem Veja bem Eu falo pro meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o seu poder Testemunha Do quanto amei você E se hoje ama outro O que vou fazer Se eu só quero ter Se vai me esquecer Todo esse passado rindo Recordar sucesso Eu te amo, meu amor 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 Eu não consigo viver Eu não consigo viver O seu amor vai entender Eu não vivo sem você O seu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu amor Ainda sinto o teu sabor Eu não posso esquecer Naquele dia de prazer Quando a gente fez amor Naquele dia de prazer Quando a gente fez amor Eu te amo, meu amor Não sei porquê Não sei porquê Foi como encontro na areia Pra namorar Pra namorar Sonhei com você Pensando em um dia de prazer Pensando em um dia de ter Naquele lugar Onde eu te conheci A primeira vez Oh, minha paixão Oh, minha paixão É grande demais É grande demais Pode crer No dia seguinte De toda maneira Eu quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Pina essa tentativa Por e vão Não A minha loucura Por você É demais Vai Como está doendo O meu coração Oh, oh E agora pra cantar comigo Eu chamo ele Bora meu rei O mano da fé Claudinho Rocha Deixa comigo Falar de saudade Falou comigo Vamos recordar Vamos Chega junto Vamos matar a saudade O que ontem foi saudade Hoje a gente recorda Como o Carinjinho Show E a participação especial De Claudio Rosa Faz chegar junto Toda a saudade recorda Vamos recordar Como a Lante Arthur Aquele abraço Mestre Jorge Recorda com a gente Juro eu tentei Bom conseguir Mudar esse seu jeito arrogante Nunca pensei Que fosse assim Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde Agora é tarde Eu sei E sem querer Por si me apaixonei Agora é tarde Eu sei E sem querer Por si me apaixonei Agora é tarde Eu sei E sem querer Por si me apaixonei Agora é tarde Eu sei E sem querer Por si me apaixonei Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passaria mais uma distração Fica sempre pra depois e nunca se esqueça Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada Pelo escanto, pelo escanto Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas querida Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas querida Sucesso pra recordar pra dançar Sérgio Nino Show Vai lhe dar saudade de mim Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque eu posso te dar O amor sem fim Ele não pensa Em querer te E te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Não chore mais Não chore mais E quem mais te amou Fui eu Sempre foi o seu calor E minha alma Aqueceu E nos sonhos para dois Viveríamos a cantar A cantar O amor Dianna Dianna Vem trazer Vem trazer meu seu calor Vem me ver Pra mim Dianna Vem, meu parceiro, Bruninho Cara que comanda tudo Então você me ajuda, maninho Vem, querida Vem, minha vida Vem, depressa Vem, que eu te quero Que eu te espero Com paixão Oh, 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 oh Hollywood pode fazer-me feliz Hollywood é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade Que senti eu vou morrer de saudade Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o seu calor Vem me ver pra mim, Diana Valeu meu parceiro índio, valeu menino A toda a galera do Refúgio do Bar do Índio Em nome de toda a equipe, parte dos amigos Ainda me queira mais topa de Itucuruí Então vou sempre junto, meu parceiro é do importado, valeu gente!